Música Foi a trapezista Nena quem deu alerta naquele 17 de dezembro de 61 em Niterói. Momentos antes, pendurada na barra de ferro a quase 20 metros do chão, ela balançava se confiando apenas em sua habilidade. O incêndio durou menos de 10 minutos, o suficiente para que centenas de espectadores fossem queimados, pisoteados ou asfixiassem. Jamais tantos brasileiros morreram em tão pouco tempo e no mesmo lugar como naquele domingo em Niterói, então capital do estado do Rio de Janeiro. O espetáculo mais triste da terra, o incêndio do Gran Circo Americano, é o livro do Ciência e Letras de hoje, um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Música Conversam comigo no estúdio do Canal Saúde, o autor do livro, jornalista Mauro Ventura e a pesquisadora Mariana Miller. Sejam bem-vindos. Para começar, Mauro, você me trouxe um problema. Como é que eu posso dizer que eu adorei o seu livro, se ele tem esse tema tão difícil? Porque à medida que você vai lendo, você vai se empolgando com a narrativa, com tudo que é revelado, mas ao mesmo tempo vai ficando profundamente mexido com o tamanho da dor e do sofrimento dessas pessoas. Verdade. Porque eu não sei se quem não leu tem a dimensão do que é estar num circo lotado, mais de 3 mil pessoas, e cair uma lona pegando fogo em cima de todo mundo. Como é que é isso para você, o impacto de entrar em contato com essa história, tão interessante quanto dolorosa? É, essa foi uma dificuldade que eu tive e eu pensei muito nisso. Eu falei, já que eu vou estar tratando de um tema trágico, eu não posso carregar na hora de escrever, porque senão as pessoas vão começar a ler e imediatamente vão abandonar, e você tem tantos livros saindo que não vão retomar. Então eu não posso fazer um livro em que a escrita seja muito pesada, senão as pessoas não vão ler. E aí eu tentei dosar, tentei fazer com que o livro tivesse ao mesmo tempo tragédia, mas tivesse superação, tivesse drama, mas tivesse heroísmo, tivesse oportunismo, mas tivesse solidariedade. Toda hora que o livro chega num ponto em que está muito forte, eu só aviso com alguma história que dá uma espécie de respiro, uma espécie de ali. Por isso que eu estou ficando muito feliz, porque as pessoas estão, eu estou tendo um retorno assim, li em dois dias, passei a noite lendo, li em três dias, estou chateado com você porque eu tinha no dia seguinte que trabalhar, não consegui porque eu passei a noite lendo. Isso é a melhor coisa que eu poderia ouvir, porque eu achei que as pessoas não fossem conseguir ler. Eu em dois dias também, estou na média, estou na média. E aí Mariana entrou em contato também diretamente com as pessoas para fazer a pesquisa. É, eu vencei bastante esse drama. Como é que diz, uma coisinha junto com o que você já vai me dizer, eu queria entender também como é que tanto tempo depois isso aparece na memória das pessoas, se ainda vem carregado de emoção. Exatamente. Na verdade, o Niterói ficou muito tempo sem falar dessa história. Houve, na verdade, um silêncio sobre essa história. Foi uma tragédia que abalou muito e afetou pessoas que eu fui conhecer, que moravam em Conceição de Macabu, que moravam em Friburgo, enfim. Essa foi uma tragédia de âmbito nacional mesmo, e até internacional, porque a gente também teve ajuda de médicos, a gente teve ajuda, na verdade, com uma pele também que foi doada, enfim. A gente teve uma série de ajudas internacionais para esse caso. E o que é interessante é que toda vez que eu ia entrevistar uma pessoa, além de você ter um jogo de cintura muito grande, era inevitável o choro, era inevitável. Mesmo 51 anos depois. Como se fosse, como se tivesse acontecido ontem. E a coisa foi ficando tão viva, assim, porque eu todo dia ia para Niterói e entrevistava as pessoas, que eu passei até a sonhar que eu estava num circo, porque aquilo era forte, né? Eu cheguei até a comentar com o Mauro, assim, aquilo era forte. E o sentimento que elas narravam aquilo, assim, era muito carregado, assim, de dor mesmo ainda, sabe? E uma coisa que fala que é a falta de ajuda, na verdade, que elas não tiveram, assim, uma certa ajuda por parte de quem quer que seja, de governo, enfim, foi só a coisa da solidariedade mesmo, assim. Então, elas sempre lembram, né? E uma solidariedade que aconteceu com bastante força num primeiro momento, né? Mas antes disso, eu queria ver se a gente conseguia dar a dimensão deste momento, né? Eu abri dizendo que a trapezista dá o alerta e que o fogo durou, que o incêndio durou menos de 10 minutos. Este tempo de terror, de horror, né? E aí tem uma passagem interessante que você coloca, a gente sempre fica nessa tênue linha, né? De falar interessante, por causa desse... Mas a gente já explicou que essa tragédia tem todos esses lados, a gente não precisa ter medo de falar assim. Exatamente. As rotas de fuga, que é tão... Quando a gente vai lendo, começa a imaginar, né? Uma porta principal por onde todo mundo entrou, a porta dos artistas, que ninguém sabia que estava lá, e um elefante furando a lona. Então, é cinematográfico também ao mesmo tempo, né? E o livro passa essa imagem, né? É, porque você imagina, ele era o maior circo da América Latina, ele era um circo que tinha uma quantidade de animais impressionante, era quase que um zoológico ambulante, era um circo que tinha artistas de primeira, e ao mesmo tempo, era um circo que não tinha uma única saída de emergência, não tinha extintor de incêndio, tinha uma lona altamente inflamável, que era ótimo para impedir que a chuva entrasse, mas ao mesmo tempo tinha uma camada de parafina que tornava inflamável. Ou seja, era um prato feito para você ter um problema. E ao mesmo tempo, as instalações elétricas eram muito ruins. Ele tinha toda uma propaganda, ele tinha toda, digamos, uma face maravilhosa, e ele realmente era um circo espetacular, mas tinha todos esses problemas. E aí, de repente, você tem uma situação dessas, as pessoas, 3.100 pessoas lá dentro, veem o fogo começar, querem sair por onde entraram. Só que além de não ser o ideal, porque não era uma saída de emergência, era um lugar que estava travancado por grades, e a lona caiu exatamente ali. Teve essa elefanta que salvou muita gente, porque ela abriu o caminho, rompeu um pedaço da lona, e isso realmente foi importante. Muita gente escapou por baixo da lona. Mas ela também acabou pisoteando também. Mas ela também acabou pisoteando. E esse é um exemplo claro dos dois lados da história. Ela salvou muita gente para salvar, matou muita gente. A gente vai entrando, tendo uns impactos com essa história. Tem uns personagens muito fascinantes nessa história, como ela, como o Profeta Gentileza, o Cirurgião Plástico e o Pitangui. Você lida com essas dualidades o tempo inteiro nessa história. E uma coisa que vai deixando a gente ainda mais emocionado é o fato de ser uma matinê. Era a primeira matinê, a grande maioria era criança, tanto que das vítimas, cerca de 70% eram crianças. E você imagina, o circo na época era o espaço por excelência da criança. Hoje em dia você tem até outras atrações, mas na época era aquele no espaço. E esse circo, especialmente, um acontecimento na cidade. Imagina, o Niterói nunca tinha visto nada igual. E aí, justamente nesse espaço da criança, onde você tem esse drama, é que torna essa história ainda mais impressionante. E tudo depois de uma tragédia passa a ter outro significado. Quando você volta no tempo e começa a contar as histórias das pessoas, ficando extasiadas, vendo o desfile antes do circo acontecer, como é que as famílias vão se organizando para ir, negociando quem vai, quem não vai. O que eu achei muito interessante é que, depois que a gente começou a entrevistar algumas pessoas, foram aparecendo, na verdade, os relatos das pessoas que iam, não foram, que iam ao circo, mas alguma coisa aconteceu. Dentre uma dessas histórias, tinha a história de um rapaz que a mãe teve um sinal, que sentiu. Então, assim, existe uma coisa mística em volta da tragédia que sucede. É um misticismo que se confirma com a tragédia, né? Exatamente. Porque como é que você pode dizer que ela realmente não viu, não ouviu, não sentiu, se realmente aconteceu alguma coisa? Exatamente. E tem personagens como a Lenir, que ela foi porque a girafa tinha o nome da filha dela. Regina, né? É, Regina. Aí o marido falou, eu vou levar minha filha Regina no circo onde tem a girafa Regina. Aí vai a família inteira, morre todo mundo, só ela sobrevive. Mas ela, apesar de ter perdido o marido, os dois filhos, ela estava grávida, perde também, e ter ficado queimado. Ela é uma pessoa, assim, que ela tem uma alegria de viver, como eu nunca encontrei ninguém nessa vida. Ela fala, se tiver alegria aqui, a tristeza aqui, eu estou do lado da alegria, eu quero fazer as pessoas rirem, eu quero viver muito ainda, meu Santo Antônio me permita viver muito. Então, ela tem essa capacidade de superação impressionante. E aí você conhece outras histórias, no dia do lançamento, mesmo em Niterói também, uma outra senhora apareceu e contou que perdeu a família toda, só sobrou ela, ela é a única sobrevivente, toda queimada, e mostrou, assim, as marcas, assim, falou, eu vim aqui no lançamento justamente porque isso aqui é a minha história, isso aqui faz parte da minha história. Então, é a história do silêncio mesmo. Niterói ficou muito tempo calado com essa história, e o livro, ele trouxe a tona. Teve uma moça, uma senhora que foi entrevistada numa matéria, e que ela fez questão de tirar a foto assim, quer ver? Ela fez questão de aparecer assim, ó. Aí a repórter perguntou por que ela estava fazendo assim. Ela falou, olha, porque ninguém da minha família sabe dessa história, que eu vi que eu estava lá, eu dizia que essas queimaduras eram por outros motivos, ninguém tem ideia do que aconteceu. E aí, esse livro deu voz a tudo que eu precisava desabafar, e nunca tive coragem de contar. Esse livro está ajudando a gente a morrer um pouco menos, porque o esquecimento é uma segunda morte, e ninguém soube. E agora, com esse livro, é que a minha família está descobrindo o que aconteceu comigo, porque eu nunca tive coragem de falar. Então, esse livro é a minha voz. É a catarse de uma cidade, né? Exatamente, a catarse de uma cidade. Cidade que era a capital do Estado. Que era uma cidade importante. Era uma cidade importantíssima. E essa história, ela tem, assim, os ingredientes que, muito, assim, dramáticos, que é, foi a maior tragédia da história de Niterói, o maior incêndio da história do Brasil, a maior tragédia circense de todos os tempos, e o principal hospital da região estava fechado na hora. Aí as pessoas não tinham para onde ir, tiveram que ir para outra cidade, que é São Gonçalo, porque o hospital tinha sido fechado, porque estava em péssimas condições, os estudantes de medicina tinham ocupado, e aí, de repente, acontece nesse momento. Outro dia, eu encontrei com a Marisa Leão, que é a maior produtora, né? Uma das maiores produtoras de cinema que a gente tem, e ela falou, se esse livro fosse de ficção, se fosse um romance, eu diria que você foi um mau ficcionista nesse trecho, porque é tão inverossímil. Aí, quando você só não fala um hospital fechado nesse momento, né? Exatamente, porque se você tivesse escrito um romance e tivesse me apresentado, eu ia chegar nesse momento e falar, ah, muda isso aqui, porque isso aqui não dá para acreditar, imagina. Eu falei, só que é verdade, né? A realidade é mais estranha que a ficção. Foi realmente assim que aconteceu. Foi realmente assim que aconteceu. E mesmo assim, as pessoas tiveram atendimento, porque houve um grande envolvimento de pessoas anônimas e de pessoas que hoje são muito conhecidas. É o que a gente vai ver no próximo bloco, não sai daí, a gente volta já. O espetáculo mais triste da Terra, o incêndio do Grand Circo americano, é o livro do Ciência e Letras de hoje. Comigo no estúdio do Canal Saúde, o autor do livro, Mauro Ventura, e a pesquisadora, Mariana Miller. A gente fechou o bloco anterior falando, né, dessa inverossímil na ficção, mas profundamente impactante na realidade, o fato do principal hospital da região estar fechado. Mesmo assim, uma multidão se envolveu, inclusive muitos médicos recém-formados, que estavam voltando da formatura, que também é um dado de ficção muito interessante, né? Exatamente. Apesar de ser profundamente verdade. Se envolveram com a ajuda dos Estados Unidos, com a pele que não se... E essas questões todas acabaram tendo um resultado positivo na expertise, no conhecimento da cirurgia plástica brasileira. É, o cirurgião plástico Vivo Pitangui, que participou, ele diz, quer dizer, não exatamente com essas palavras, mas que é um divisor de águas na cirurgia plástica brasileira. Ela era vista de uma maneira, e depois da tragédia, ela passa a ser vista de outra. Antes, ela é vista como algo cosmético, algo realmente sem maior importância. E depois, ela ganha um reconhecimento social muito grande. Então, é realmente porque, não só por isso, porque as pessoas veem essa capacidade reparadora da cirurgia, como por todos os avanços que teve. Uma tragédia, de alguma forma, acaba impulsionando certos conhecimentos médicos. E ali é o que aconteceu. E com relação a essa coisa dos médicos, é verdade. Niterói teve todo o azar possível nessa história, mas teve a sorte de contar com uma legião de médicos anônimos, absolutamente brilhantes, que estavam se formando naquele momento, já eram recém-formados, e que dedicaram mais de um ano de suas vidas gratuitamente ao salvamento dessas, ao tratamento dessas vítimas. Esse, um dos motivos que me levaram a escrever o livro era justamente homenagear esses médicos que ninguém soube que participaram dessa tragédia e realmente tiveram um papel absolutamente genial. É, porque o nome do Pitangui aparece, inclusive com controvérsia, até que ponto ele se dedicou realmente, ou tanto quanto, né? Mas esses médicos, eles realmente, eu faço questão, a gente faz questão de... É, de enfatizar, sim. Enfatizar o papel. É, porque na verdade esses médicos, eles, além de se dedicarem em tudo, eles também ficaram muito tempo calados e não falaram sobre o assunto, sabe? Houve uma mesa redonda dez anos, vinte anos depois da tragédia, teve uma mesa redonda em que eles chegaram a comentar, a falar um pouco mais sobre isso, mas eles, no próprio discurso, é um pouco de indignação, sabe? Porque a estrutura era muito precária, sabe? Você estava com o hospital fechado, você estava, na verdade, com as coisas sendo... Assim, as pessoas estavam recebendo aí dos materiais, enfim. O nego fez uma operação de guerra, essa é a verdade. Foi uma operação de guerra. Tem um capítulo que se chama No Front, né? É, porque é uma operação de guerra, eles... Enfim. E dedicaram o tempo da sua vida sem ganhar um real. O que é interessante nessa história é que tudo deles, assim, todas as pessoas estavam envolvidas, né? Assim, ninguém foi indenizado, Isso é muito impactante também, né? Tem uma outra história que fala de um proprietário de um pronto-socorro particular que estava abrindo, né? E que também dedicou tudo e todos e além de não ter sido indenizado, ainda depois... Foi processado. Foi processado. Você começa a ver as ironias, né? Que estão por trás também de uma história com essa dimensão. Exatamente. Ele foi processado porque ele cedeu todo o material que ele tinha de morfina, de entorpejo. Na época era o que era usado, né? Para você tirar a dor. E aí disseram que ele não fez registro disso. E aí ele estava sendo processado. Só que um médico, graças a Deus, assim, ajudou o mostrando. Mas vem cá, naquela situação de guerra, de emergência, você não tinha como ficar anotando tudo, né? E ele cedeu tudo e morreu falido. É, ainda tinha esse detalhe. Morreu falido, assim. Morreu falido. E a dor, na verdade, a dor de um paciente queimado é absurda, né? E para piorar tudo, como se a realidade não fosse pior ainda, a gente foi visitar até um laboratório, porque havia uma bactéria que foi instalada, assim, na época, no Antônio Pedro, que tinha um cheiro muito característico, né? E piorava a situação do paciente. Então, assim, a gente ainda tem mais um ponto, né? É, porque nesse garimpo, nessa pesquisa de campo que a gente fez, a gente chegou aí nos mínimos detalhes, e nesse laboratório, só para cheirar essa bactéria, para ver o... Até a dimensão do que era, né? Até a dimensão do como é que era. Fomos em cemitérios, fomos na favela, onde morava, morou na época, o suspeito do crime, porque essa é uma das principais questões do livro, qual é a causa do incêndio. Essa é a grande questão do livro, né? Quem ou o que provocou o incêndio? Que fica em aberto, né? Fica em aberto, porque é o seguinte... Por mais que tenha tido resultado jurídico, né? É, exatamente. Foi condenado um rapaz chamado Dequinha, que teria tacado fogo no circo, porque brigou com o porteiro, que não deixou ele entrar, ele tinha trabalhado no circo, foi expulso, porque era muito preguiçoso, e aí ele foi a pessoa condenada, junto com dois cúmplices. Só que tem uma controvérsia muito grande, a maioria das pessoas acredita num curto circuito, porque as instalações eram muito ruins. E esse rapaz, ele tinha problemas mentais, ele adorava confessar crimes que não cometeu. Ou seja, ele era o bode expiatório, ideal para aquela situação. Mais um lance de ficção duvidoso aí, né? Porque ele cabe como uma luva. Porque aí você livrava a cara das autoridades que permitiram o circo funcionar nasquelas condições, dos donos do circo que tinham um circo nessas condições. Aí ele era a pessoa ideal. E aí, eu não... A gente, assim, a ideia... E o detalhe curioso é que as pessoas, que por mais que tivessem, assim, vivenciado, você imagina, você perdeu sua família inteira, você perdeu todo mundo. E ainda assim, você diz, olha só, eu não acredito que foi o Dequinha. Assim, é... As próprias pessoas. As próprias pessoas. Que a princípio gostariam de ter uma solução, resultado. Eu não conseguia ouvir de uma pessoa, assim, olha só. Ainda acreditavam, assim, ele já era até a maior de idade, né? Mas acreditavam que ele tinha 16 anos, por exemplo, assim. As pessoas relatam, assim, não, era um menino, aquilo foi aquilo que ele foi uma armação. Então, assim, é muito interessante. Então, a gente acha que é armação. Porque ele foge da prisão e morre uma semana depois, assassinado por 13 tiros. Aí pensam logo, queima de arquivo. E aí, a ideia no livro foi não chegar a uma conclusão definitiva. A gente apresenta todas as hipóteses, fundamenta as duas, mas não fecha a questão para que o leitor chegue à conclusão. Sabe por quê? Porque nem entre quem pesquisou há um consenso. Ela acha uma coisa, eu acho outra. O que você acha? Bom, eu acho que foi feito justiça e que foram condenados e realmente foi criminoso. Mas eu sou minoria. Ela acha que foi curto-circuito, como a imensa maioria das pessoas. Então, ela acha que foi curto-circuito. Aí, se nem entre nós dois houve um consenso... É, é. Ela deixa aberto no livro mesmo para todo mundo. É bom que isso também faz com que cada um leia para buscar a sua versão, né? A gente já falou aqui da dor de ter uma pele queimada. Eu acho que cada um de nós que já queimou um pedacinho do dedo sabe a dor que é. Pode ter a dimensão do que é ter um corpo todo queimado. É, exato. Sobreviver por tempo. As pessoas iam morrendo rapidamente, né? E tem até uma outra questão que é muito impactante. É que, às vezes, pessoas que por fora não estavam tão queimadas acabavam morrendo porque foram queimadas por dentro, né? É, não tinham nenhuma queimadura externa. Chegavam andando no hospital. Os médicos achavam que a pessoa estava bem. Três dias depois a pessoa morria. É porque, na verdade, tinha inalado os gases quentes. Muitos gases, é. Só que demorou, em alguns casos, para perceber isso. E aí a pessoa morria até que perceberam. Isso era impactante para os médicos também, né? Também. Porque tem relatos que eles iam no corredor, falavam com as pessoas. Quando voltavam, aquelas pessoas já tinham morrido. Exatamente. Então, imaginar esses primeiros dias, sobretudo, né? O impacto que foi. Exatamente. Não é que explique, mas você acaba entendendo a dificuldade de falar sobre esse assunto. É. Porque é muito, realmente, muito pesado. E aí, seguindo essa tática, já que falamos de algo muito pesado, vamos falar do profeta Gentileza, que é, que ao contrário do que quase todo mundo pensa, não teve a sua família perdida no incêndio. Exatamente. Esse livro, na verdade, surge a partir do profeta Gentileza, porque ele faz uma, ele tem umas inscrições ali, bom, ele tem umas inscrições no Caju, assim, Gentileza gera gentileza. E aí, eu trabalhava perto e via aquelas inscrições e ficava meio intrigado por esse personagem. É um personagem muito rico, que a Marisa Monte dedicou música, o Gonzaguinha dedicou música, o Joãozinho, 30, fez um desfile sobre ele. E a única coisa que eu ouvia falar é que ele tinha perdido a família no incêndio de um circo. Só que, na verdade, não é nada disso. Ele, na verdade, é muito mais elaborado que isso. Ele vê no incêndio do circo uma metáfora do fim do mundo. Isso é genial, né? É, porque o circo tem a forma arredondada. O mundo é redondo. Na hora que o circo pega fogo, é como se o mundo estivesse passando por uma crise, o capitalismo estivesse passando por uma crise, ele precisa largar tudo e sair pregando pelo Brasil, enfim, contra esse estado de coisas. Aí ele larga a família, os cinco filhos, a mulher, a empresa de transporte, vai se instalar no circo, que acabou, é só um terreno. Ele cultiva ali, faz ali o pequeno éden dele, faz um poço, exatamente, com flores, e passa a consolar as pessoas que perderam seus parentes. Fica quatro anos ali, as pessoas chegam desesperadas, querendo se matar, e ele vai ali consolar. Não, não, não. Porque hoje, na verdade, o local é a policlínica do exército. Hoje é uma policlínica do exército. E um dado curioso é que as pessoas, assim, eu estive lá conversando com alguns militares, eles comentam, assim, que eles escutam risada, choro, enfim. É um lugar, assim, que foi tratado pela gentileza, mas é um lugar também que tem um lado místico mesmo. Nossa, é uma energia, mesmo que não se acredite em nada, o que aconteceu ali é muito forte, né? Muito forte. Dias de Mel, de Ania Ciesadlo. Que livro é esse, Mariana? Ah, esse é um livro, assim, que eu descobri, curiosamente, porque eu estou muito dedicada à culinária. E aí, eu senti, assim, nessa... Essa autora, ela vai em 2003 para Bagdad, com o marido numa lua de mel, nada convencional, né? E o marido resolve ficar, que também é jornalista, para a ocupação do Iraque, resolve ficar e cobrir. E aí, ela percebe um olhar mais curioso, mas, assim, digamos, diferente. E ela vai na comida que se é feita, que se é necessária ser feita, mesmo em tempos de bombardeios, mesmo de guerra, né? De você ter comida escassa, enfim. Ela vai buscar essa culinária, ela vai buscar quem faz esse tipo de comida, quem sente, assim. A delícia no meio da guerra, né? Exatamente. A Marcha da Morte, de Michael Stivelman. Mais um tema levinho? É, eu tenho, digamos, um certo fascínio pelas situações limite. E esse é um romeno naturalizado brasileiro, que ele tem uma história que ele escondeu até da própria família durante 50 anos. Só veio à tona quando uma equipe do Spielberg procurou. E aí, ele resolveu contar para o mundo, inclusive, para os melhores amigos e para a família, tudo o que ele tinha passado. E também dialoga com o outro, o seu livro, né? Também dialoga. 50 anos de silêncio, né? Exatamente. E ele sobreviveu a uma forma de extermínio chamado Marcha da Morte, que era os nazistas matavam pela exaustão, pela fome. Era uma caminhada insana, sem destino, para você ir morrendo pelo caminho. É, dois livros, né? Pelo menos a comida do meu tio. Realmente dá uma suavizada, né? E ele tem essas questões de como é que as pessoas se comportam no limite, que é uma coisa que me interessa muito. Por exemplo, ele é traído pelo melhor amigo de infância dele, que é um cristão, e ao mesmo tempo ele é salvo por uma cristã, que era desconhecida. Ele é traído pelo melhor amigo e salvo por uma desconhecida cristã. Olha que maravilha. Esse é o ser humano, né? Somos todos complexos a esse ponto. Falando em ser humano complexo, tem Pérola também, que é uma senhora fascinante, que não vai dar tempo para a gente falar sobre ela, que a gente brinca que ela é uma precursora dos doutores da alegria, né? Você quer saber por quê? Leia o livro, né? E também acompanha essa história fascinante, que deixa a gente muito impactado, mas é de uma leitura que você realmente não consegue largar. Eu acho que vocês merecem todos os parabéns nesse sentido. Obrigada. Porque, além de recuperar uma história fundamental, é excelente literatura. Obrigado pela presença de vocês aqui conosco. Obrigada. O programa Ciência e Elentes da Fundação Oswaldo Cruz é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Se você quiser entrar em contato, mandar sua crítica ou sugestão de leitura, nosso telefone é 0800 701 8122. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Para entrar em contato com a editora Fiocruz, acesse www.fiocruz.br barra editora ou ligue para 21 3882 9007. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto